Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo fazer a resolução da questão 59, questão maravilhosa de física da prova da FUVEST 2006. Eu vou sair da frente pra vocês lerem, dá uma pausada aí, lê primeiro, e aí depois eu faço com você. Beleza? Foi? Leu? Então vamos fazer juntos. Uma esfera de massa M0 está pendurada por um fio ligado em sua outra extremidade a um caixote de massa emisão igual a 3M0. Então essa daqui tem uma massa, esse daqui tem o triplo. Sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância H, ela atingirá uma velocidade V0 sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera puxando o caixote, após percorrer a mesma distância H0, atingirá uma velocidade V0 igual a quanto? Então se eu entendi bem, ele está comparando duas situações. A situação em que a corda está frouxa, ou seja, a massa grande não faz parte do sistema, e a situação em que a corda está esticada, ou seja, esse cara vai descer e vai acabar puxando esse outro cara junto. Tem dois jeitos legais de fazer esse exercício. Um por cinemática pura, um pouquinho de dinâmica na verdade, e o outro por energia. O que eu mais gosto, claro, é a energia. Energia é maravilhosa, energia não é vetorial, fica muito mais fácil fazer as contas. Mas eu sei que a maioria de vocês pensaria primeiro em dinâmica e cinemática. Então eu vou fazer as duas resoluções, tá bom? Começar com essa e depois eu passo por energia. Vamos lá. Situação número 1. Na situação número 1, o que está acontecendo? Essa bolinha está caindo em queda livre. Tá legal? Então na situação número 1, a gente sabe que a velocidade inicial da bolinha é zero, porque ela é solta a partir do repouso. A gente sabe que a velocidade final da bolinha, ele chamou de v₀. A gente sabe que a distância percorrida é h₀. E a gente sabe que a aceleração a qual ela está submetida é a gravidade, g. Tá legal? Colocando o referencial para baixo, fica tudo positivo aqui, está tudo bem. Bom, que fórmula que a gente conhece que relaciona velocidade inicial à velocidade final, espaço e aceleração e não relaciona o tempo? Torricelli. Então eu sei que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Beleza? Então eu sei daqui que a velocidade final, ele chamou de v₀, tá? Cuidado. V₀ a gente costuma chamar de velocidade inicial, né? Mas eu vou colocar v₀ aqui na final, tá? Então v₀ ao quadrado igual a zero mais 2 vezes g vezes h₀. 2 g h₀. Tá bem? E eu vou deixar isso daqui quieto. Vou deixar isso daqui assim por enquanto. E vou começar a trabalhar agora com a situação 2. Tá bom? Qual que é a situação 2? A situação 2 é aquela em que a bolinha tá presa no fio, tá presa à caixa pelo fio. Então vamos lá. Situação 2. Agora eu tenho que, como o fio é inextensível e tá sendo puxado, o módulo da aceleração que essa bolinha tem pra baixo é igual ao módulo da aceleração que essa caixa tem pra cima. Ou, pra direita. Vamos pensar um pouco em dinâmica. Essa caixa que tem massa emisão tem uma força puxando ela pra direita. Tá? Ele não fala sobre atrito, eu acho, não lembro mais. Mas eu não li nada sobre atrito, então eu vou ter que desconsiderar o atrito, tá? Ela tem uma força T, que é uma força de tração. Beleza? A bolinha, por sua vez, ela tem um movimento vertical. E tem duas forças atuando sobre ela. Tem a força peso e tem a força de tração pra cima. Qual que é maior? Ai, Gabs, é igual, não é não? O peso é maior que a tração, porque ela tá aí descendo. Beleza? Eu sei, Newton me ensinou, que a resultante das forças que agem sobre um corpo é massa vezes a aceleração daquele corpo. Então eu sei que pra massa emisão eu tenho que a tração, que é a única força, é também a resultante das forças. Então vai ser igual a massa grande vezes a aceleração. Beleza? Já pra massa emisão, eu sei que a resultante das forças, que é peso menos tração, é M0 vezes a mesma aceleração, porque elas estão presos, tá bom? Então um objeto tá preso ao outro. Eles têm a mesma aceleração em módulo. Substituindo esse T aqui, eu passo a ter peso, que eu posso escrever, ao invés de peso aqui, eu posso escrever M0 vezes gravidade, né? Menos. Ao invés de tração, eu escrevo M0 vezes A, igual M0 vezes A. Eu vou passar esse M para lá. Do lado esquerdo, eu fico só com M0 vezes G. E do lado direito, eu fico com M0 vezes A, que eu já tinha, mais M0 vezes A. Acho que agora que eu lembrei, que ele falou pra gente que emisão é o triplo de M0, né? Então eu posso escrever assim, ó. 3M0 vezes A. Todos os termos aqui têm M0, eu posso cortar, ó. Vai embora aqui. A mais 3A dá 4A. Então eu tenho que G é igual a 4A. E isso significa que a aceleração a qual os objetos estão submetidos é 1 quarto da aceleração da gravidade. E o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, aqui que vem a coisa legal. Ele quer saber qual que é a velocidade, que não é mais V0, V0 é lá na situação 1. Qual que vai ser a velocidade que a bolinha vai atingir, que ele chamou de Vzão. Então agora a gente vai pensar em cinemática de novo. ó, a velocidade inicial na situação 2 é zero. A velocidade final na situação 2 é V maiúsculo. A aceleração na situação 2 é G sobre 4. E o ΔS na situação 2 é H0. então novamente eu vou usar Torricelli. Eu sei que a velocidade final, que é Vzão ao quadrado, é a velocidade inicial, que é zero, mais duas vezes a aceleração, que é G sobre 4 vezes ΔS, que é H0. E a gente chegou nessa equaçãozinha aqui, ó. se eu conectar agora a equação 1 e a equação 2, eu consigo matar esse exercício. Tá legal? Como que eu vou conectar os dois? Ué, aqui está dizendo que 2GH0 pode ser substituído por V0 ao quadrado. E aqui está escrito 2GH0. Então no lugar disso eu vou escrever V0 ao quadrado. Daí, Vzão ao quadrado é igual a V0 ao quadrado sobre 4. Portanto, Vzão é igual a raiz quadrada do lado direito, que vai dar V0 sobre 2, que torna verdadeira a alternativa C. Beleza? Mas cá entre nós, eu acho essa resolução muito difícil. E pessoas, guarda um negócio no coração, se você estiver trabalhando num exercício que envolve dinâmica e cinemática e ele desprezar todas as forças dissipativas, atrito, resistência do ar, todas as forças que dispersam energia, tá bom? Se ele desprezar isso, então fica mais fácil trabalhar com energia mecânica, tá bom? Vocês querem ver uma segunda resolução disso? Eu vou fazer, mas eu acho que só essa parte do vídeo já valeu seu like, então se você não deu o like ainda, manda ver. Inclusive, pessoas, se tiverem dúvidas, manda aqui nos comentários que eu tiro para vocês, se quiserem deixar mensagens motivadoras para eu continuar produzindo também, manda ver, tá bom? Vamos fazer esse exercício de novo agora, só que olha como fica incrivelmente mais fácil e mais bonito, na minha opinião, pelo menos, mais bonito fazer pelo conceito de energia. Olha isso, olha isso, tá olhando? Tá olhando? Fica olhando. Situação 1. Situação 1, a bolinha está sozinha, ela não está presa à caixa. O que eu sei? Eu sei que aqui em cima ela não tinha velocidade, a energia cinética dela era zero. Aqui ela tem velocidade, então ela tem energia cinética. Se eu coloco o meu referencial aqui, eu posso dizer que antes a energia potencial gravitacional dela era M0, vezes G, vezes H0, que é essa altura. Depois, toda essa energia potencial se transformou em cinética. então isso é igual a M0 V0 ao quadrado sobre 2. Olha só que maravilhoso. O M0 vai embora, passo 2 multiplicando e pronto, a gente já chegou naquela primeira fórmula que a gente tinha deduzido. V0 ao quadrado é igual a 2GH0. Só de usar a conservação da energia mecânica. Muito rápido. mas a parte mais maravilhosa é a situação 2. Na situação 2 agora, a gente tem a bolinha estava parada aqui, ela está presa à caixa, deixa eu esticar essa corda aqui, ela está presa à caixa, beleza? E a bolinha vai começar a entrar em movimento e a caixa vai começar a entrar em movimento também. Está legal? A única energia mecânica que existia no sistema bolinha-caixa era a energia potencial gravitacional. Conforme a bolinha vai descendo, ela vai perdendo energia potencial gravitacional. Só que ela vai ganhando velocidade e ela vai dando velocidade para a caixa. Ou seja, a energia potencial gravitacional da bolinha está sendo transformada tanto na cinética da bolinha quanto na cinética da caixota. Beleza? E aí eu tenho então que energia potencial gravitacional da bolinha MGH₀ tem que ser energia cinética da bolinha que é M₀ vezes ao quadrado sobre 2 porque é a nossa nova velocidade mais a energia cinética da caixota que é M vezes a velocidade da caixota que a gente vai conversar já já dividido por 2 Quanto que é a velocidade da caixa grande? Pessoas a bolinha e a caixa grande estão presas uma a outra se uma delas estiver a 20 km por hora a outra tem que estar a 20 km por hora também porque elas estão presas então se o módulo da velocidade da bolinha é V o módulo da velocidade da caixa é V também então na fórmula vai ficar M lembrando que M era 3M então eu posso apagar aqui e escrever 3M0 tá legal? o M0 corta e aí eu tenho 3V² sobre 2 mais V² sobre 2 que dá 4V² sobre 2 cortou cortou deu 2V² tá claro isso? 2V² então eu tenho que GH0 é igual a 2V² olha que lindo que fica isso só que olha que mais lindo ainda a gente sabe que GH0 é V0² sobre 2 então eu posso apagar isso e colocar V0² sobre 2 V0 ao quadrado sobre 2 seria igual a 2 Vzão ao quadrado só que esse 2 se passar dividindo vai virar 4 lá né apaguei escrevi 4 acabou o exercício vocês estão ouvindo a Siri? do nada olha do nada surtou e aí é só tirar a raiz olha que lindo tirou a raiz dos dois lados acabou o exercício Vzão igual V0 sobre 2 e fim olha a diferença de beleza e simplicidade usando energia e usando cinemática surreal né pessoas se esse vídeo não merece seu like eu não sei mais o que fazer mas eu já quero agradecer vocês por terem assistido até o final vocês são lindos não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda dá um peteleco no sininho pra ser notificado nas próximas lives sempre prazer de nos recebê-los um beijo e até a próxima resolução tchau 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 tchau